Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma correção do KIS. Eu sou o professor Marcão e nessa correção de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. É isso aí, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para os alunos que compraram o curso, que fizeram investimento no curso da PM Pernambuco. Então família, aproveite essa oportunidade, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e se embora! Para cima deles! Repete aí na sua casa! para cima deles e não deixe o inimigo agir, porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes! Resumindo a parada, somos uma família, somos todos! MPP! Então família, vamos lá! Vou meter bala aqui na correção e no final eu falo um pouquinho do nosso curso específico, falo um pouquinho do curso que vai te aprovar! Legal? Então vamos lá! Tá aí a questãozinha na tela! Primeira coisa que a gente vai fazer na questão, mantra MPP! Sublinhar para interpretar! Método dos 50 neles! É isso aí! Você interpretando a questão de forma correta, você já está aí com o meio caminho andado! É isso aí! Com o método dos 50, resumindo, você já sabe qual é o assunto da questão e você já sabe ali o que o problema está pedindo! Então se liga na parada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para cima! Sejam as funções reais variáveis reais definidas por f de x e g de x, é correto afirmar que f de g de 3 é igual... Então, olhando aqui a questão, ficou muito claro para a gente! Que é um probleminha de função composta! É um probleminha sobre função composta! Onde ele está querendo o valor de f de g de 3! Mas eu já falei para vocês em outros carnavais, a galera que acompanha aqui o MPP, que função rima com substituição! Aqui a gente não fica naquele blá-blá-blá teórico, naquela matemática rebuscada da tia teteca! Aqui você tem um método! Você tem dicas que vão te auxiliar na hora da prova! Então, independente do tipo de função, o mantra, o que você tem que ter em mente é o seguinte, repete aí na sua casa! Função rima com substituição! É exatamente isso que eu vou fazer para resolver o problema! Vamos lá! Ele está querendo aqui o valor de f de g de 3! Não é isso? Esse é o valor que ele está querendo! Só que malandramente, o que eu vou fazer? Como eu tenho ali a função g, eu vou calcular o valor de g de 3! A função g é essa daqui! g de x é igual a x ao quadrado mais 1! Então, se eu tenho a função g, tem como eu encontrar o valor de g de 3! É só você lembrar do mantra MPP! Função rima com substituição! O 3 está no lugar de quem? Do x! Então, aonde tem o x, eu coloco quanto? 3! Por que, família? Matemática é isso! A repetição! Por quê? Porque função rima com substituição! Olha lá! Eu não estou naquela linguagem rebuscada de imagem, domínio! Aquele blá 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 do colégio, da tia teteca, que você odiava! Eu estou te dando poderes! Se liga! Ó! Função rima com substituição! Então, aonde tem o x, eu coloco 3! Olha que lindo! Olha! Vamos lá! Fazendo aqui o cálculo! 3 ao quadrado 9! 9 mais 1! Vai dar 10! Zero trauma! Então, eu já sei que g de 3 é quanto? 10! Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma! Eu posso falar para você que f de g de 3 é a mesma coisa que f de 10! Sim ou não? Porque g de 3 vale 10! Aí ficou fácil! Por quê? Para encontrar f de 10, eu preciso da função f de x! E a função f de x! Ela tem a seguinte lei de formação! f de x é igual a 3x menos 2! Acabou! Para achar f de 10, aonde tem x, eu coloco 10! Por quê? Função rima com substituição! Eu sei que você não vai acreditar, porque são anos de sofrimento! Mas aqui, você tem muito mais que um curso! Você tem um método! Você tem um passo a passo! De tanto você praticar a segunda técnica do método MPP, estudar, revisar e exercitar, esses macetes, essas dicas, já entram naturalmente na sua cabeça! Com a segunda técnica do método, que é a técnica R, que você vai aprender lá no nosso curso teórico, quem é aluno MPP sabe! Você vai aprender isso no nosso curso! A segunda técnica do método! A primeira técnica é o método dos 50! A segunda é a técnica R! Então, de tanto você praticar a segunda técnica, você já vai bater o olho na questão e já vai saber ali o que tem que fazer! Já é automático! Caramba! Função! Já vai vir na tua cabeça! Função! De tanto você praticar! Função rima com substituição! Aí é um abraço! Olha que lindo! F de 10 vai ser igual a 30 menos 2, 30 menos 2, 28! Então, olhando ali as opções, gabarito, letra C de churrascão da aprovação! É isso aí, família! Aqui você tem muito mais que um curso! Aqui você tem um método! Você tem um passo a passo! Então, você que está se preparando para a PM Pernambuco e está sofrendo com a matemática, está aqui o nosso curso específico! Já aprovamos vários alunos e você será o próximo! Nesse curso você terá acesso a toda a parte teórica da matemática e mais 3 bônus! E, claro, vários exercícios! São as três técnicas do método! A terceira técnica é a técnica 20-80! O que é isso, 20-80? Todo curso do matemática para passar tem isso como referência! 20-80! O que é isso? 20% de teoria e 80% de exercícios! Então, o nosso curso teórico já é um curso de exercícios! Por quê? A gente vai direto! A gente vai direto ao ponto! Aqui é 100 rodeios! Então, se você tem interesse! Se você quer ser aprovado! Cara, clica aí no link agora que o Júnior está colocando! Tem aí o número do WhatsApp dele! Aqui na descrição do vídeo nós deixamos também o nosso WhatsApp, as nossas redes sociais! É só você entrar em contato! E, cara, não perca tempo! Aproveite que ainda não saiu o edital para você começar a sua preparação! Porque não adianta nada! Sai o edital! Faltando duas semanas para a prova você comprar o curso! O que acontece aqui é que eu falo... Ah, Marcão, não! Não tem como! Porque aqui não tem milagre! Aqui é papo reto! Não tem milagre! Aqui não tem enganação! Então, há uma semana eu falo... Não! Não tem como! Não tem como! Você tem que começar agora! Agora! Beleza? Ah, Marcão, qual é o valor do meu investimento? Vamos lá! Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia hoje por R$915! Só que hoje você está levando tudo isso por R$12, de R$23,59 ou R$235 à vista! Legal? Esses são os valores! E o nosso contato, nosso número do WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida, é esse aqui, 021-9702-99443. Manda uma mensagem para a gente! Eu quero... PM Pernambuco! Beleza? Manda uma mensagem para a gente! E aproveite aí! O curso está com valor promocional! Está com mega desconto! E essa é a grande oportunidade para você colocar essa farda aí e tirar uma onda aí no estado de Pernambuco! Beleza? Forte abraço! É isso aí! E matemática é o quê, família? Para passar! Valeu! Tamo junto! Tchau!